Música 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 O Ecos Flávio Freitas O jogo de amanhã será aproximadamente, como se diz restando sete jogos para o término do Campeonato Brasileiro Então será um jogo decisivo, pois é um confronto direto contra o próprio Curitiba Mas os torcedores do Madeira estão cobrando demais o time, devido ao time nos dois últimos jogos como mandante não venceu, empatou 0x0 diante do Figueirense e também do Atlético Goianiense Então qual a expectativa que você traz para o décimo segundo jogador que são os torcedores do Pantera, que estão na esperança para que o time possa vencer o Curitiba amanhã, aqui em casa pois, o time conseguir o acesso para a Serie A para mim, como repórter e comentarista para mim é um jogo de vida ou morte para o próprio Pantera porque tem que vencer o jogo para se manter vivo no Campeonato Brasileiro Série B para conquistar o acesso para a Série A de 2021 Olha, veja bem eu costumo trabalhar cada jogo com a mesma importância e eu não sou adepto muito de esse é o jogo da vida ou da morte da vida ou da morte porque, veja bem fazendo uma projeção nós podemos a partir de amanhã conseguir 21 pontos 21 pontos nós chegamos a 65 e há projeções matemáticas de 60 pontos dando com 95% de possibilidade de acesso 60 pontos com 95% de possibilidade de acesso então, só para você ver então nós temos que pontuar e de preferência conseguir uma vitória porque conseguir uma vitória amanhã é importante porque é um adversário que está no G4 ele está na nossa frente então, se empatar ele mantém a distância de 5 e se nós ganharmos nós encostamos deixamos a diferença a 2 pontos e na rodada seguinte podemos entrar no G4 e se o adversário vier aqui nos vencer ele coloca 7 pontos 7 pontos faltando vão faltar 6 rodadas na verdade vão faltar 6 rodadas para nós em relação ao Corinthians vão faltar 4 porque ele já tem 7 pontos na frente então de subimportância amanhã conseguir o resultado mas não adianta com 15 minutos com 20 minutos se terminar o primeiro tempo 0 a 0 a ansiedade passar para dentro do campo nós temos 90 minutos para ganhar o adversário os dois jogos que nós fizemos aqui contra a Figueirense contra o Atlético eu acredito que nós fomos merecedores de ter conseguido um resultado melhor não conseguimos por uma incompetência no momento finalizado com o Figueirense a gente poderia até ter perdido no final que teve o lance do pérdito mas é assim que eu trabalho com os atletas é ter tranquilidade não adianta se atirar de corpo e alma amanhã de qualquer jeito para cima do coletivo nós temos que ter inteligência tem que ter organização tem que ter muita concentração tem que ter cuidado com a bola parada do Curitiba que é uma bola parada mortal também então é tomar todos os cuidados e procurar fazer um jogo equilibrado emocionalmente tecnicamente e taticamente para que no final do abito final do abito a gente possa conseguir a vitória que vai ser importantíssima para a gente mas volto a dizer não acredito em vitória a qualquer custo acredito em uma vitória com equilíbrio equilíbrio técnico físico mental e tático também para que a gente possa amanhã vencer o adversário que é bastante perigoso um adversário experiente e que com certeza sabedor do nosso retrospecto aqui no Santa Cruz ele vai querer explorar o lado emocional então peço ao torcedor que compareça que ele tenha bastante paciência da nossa parte nós vamos ter muita entrega pode ter certeza vamos nos entregar bastante e isso aí também não é uma coisa que isso aí é uma obrigação nossa entrega comprometimento tem que ter e esperamos amanhã juntamente com isso aí tenha também a competência da gente aproveitar as oportunidades e aí Legenda Adriana Zanotto